Fala pessoal, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de oportunidades para a semana. Vídeo exclusivo aqui no canal para os membros do DV completo. No dia de hoje, vamos comentar mais uma vez sobre os ativos que podem gerar oportunidade no decorrer dessa semana e falar também sobre os ativos que foram comentados na última semana, se deu entrada ou não, se foi no estoque, no objetivo, se está aberta a operação ainda, caso tenha acionado a entrada. E, basicamente, eu trouxe poucos ativos na semana passada, porque eu comentei com vocês, o cenário do IBOV ainda não estava muito claro. De fato, se a gente olhar o IBOV, ficou travado, ficou de lado, com 0,4% de alta na semana. Ou seja, teve ali uma volatilidade de cima para baixo, mas não teve uma direção realmente durante essa última semana. O viés é um pouquinho mais positivo para essa que se inicia, mas estamos em cima do suporte. Ou seja, se perder esse suporte, a gente pode caminhar um pouquinho mais para baixo. Então, apesar do viés mais positivo em cima do suporte, existe a possibilidade de perder esse nível. Então, continuo com alguns ativos mais restritos, porém um pouquinho mais alinhados tecnicamente até do que os da semana passada, porque ficaram melhores tecnicamente, eu digo no gráfico, e duas possibilidades de venda também, que não tinham na semana passada, era mais focado em compra, mas nessa eu trouxe duas de venda também. São seis ativos, quatro na ponta compradora, dois na ponta vendedora. Então, vamos lá, deixa eu colocar o IBOV primeiro aqui na tela. Na última semana, então, eu comentei aí, a gente teve um movimento mais travado e tal. Basicamente, aí eu abriu e fechou quase que no mesmo lugar aí o Ibovespa. Então, assim, vamos ficar de olho. Opa, perdão, acho que é aqui que abriu o IBOV e fechou um pouquinho acima aqui. Mas nada demais, né? Está em cima da média aqui. Esse é o nível do suporte que eu comentei que pode ser perdido, e aí a gente ficaria um pouquinho mais para baixo. Mas o viés ainda é um pouquinho mais positivo. Então, temos quatro possibilidades de compra e duas possibilidades de venda para o decorrer dessa semana. Vamos comentar aí primeiro os ativos da semana passada. Começando por PECAR3. A recomendação era de compra numa supuração de máximo, um sinalzinho de fundo. Ela aconteceu logo no primeiro pregão da semana, porém já veio aqui perder a região da mínima. Para quem colocou, se abriu a compra, para quem colocou o stop técnico abaixo da mínima mesmo, foi acionada a saída. Para quem colocou na volatilidade, está um pouquinho mais abaixo, a operação ainda está em andamento, praticamente próximo do preço de entrada. Dá até para ajustar já o stop para baixo dessas mínimas, seria um stop de proteção um pouquinho mais curto. Mas para quem colocou aqui embaixo, no técnico já teria acionado a saída, tá bom? Então, vou considerar que essa daí está em aberto, porque tem muito objetivo. Tem gente que prefere o técnico, tem gente que prefere a da volatilidade, eu vou deixar essa operação em aberto, tá bom? Como se estivesse em aberto. A outra recomendação aqui era de guard 3, se viesse aqui na região da média e tivesse uma sinalização de alta já, um sinalzinho de fundo. Ele aconteceu entre as médias, bem mais abaixo. Então, não considero que houve abertura de compra aqui no papel, tá? Não era essa a recomendação. A recomendação era o sinal de alta acima da média e ele não aconteceu, tá? Se por acaso alguém abriu, o stop está lá embaixo do fundo ainda. O outro ativo aqui era MyFrig, a recomendação era de compra um sinalzinho de fundo por aqui. Eu, inclusive, comprei aí o MyFrig no meio da semana, acabei comprando atrasado, comprei o rompimento, ajustei o meu stop, não coloquei lá embaixo, né? Coloquei aqui em cima. E já bateu aí no 1 para 1,5, tá? Então, para quem comprou o fundo, bateu 2 para 1 aí, com certeza, na operação. Então, seria uma operação aí com ganho sendo encerrada aí em apenas uma semana, tá bom? Então, essa aí teria batido no objetivo. CMIG 4, a recomendação era de compra um sinalzinho de fundo aqui na média. Aconteceu. Está praticamente no preço de entrada. Eu estou comprado, inclusive, o meu alvo está ali em cima, nos 10,72. Então, a operação ainda em aberto aqui de CMIG 4. A outra recomendação, pessoal, aqui era de azul. Se viesse aí para cima dessa região ou se tivesse aí... Deixa eu pegar 4 para 5. É, correto. Se já viesse aqui, eu falei que era um pouquinho apertado, o stop ficaria aqui, não lá embaixo, tentando pegar algo aí em direção à média, que estava ainda na região dos 11,90. Então, aconteceu aí a sinalização de entrada, porém, acabou aí perdendo a região onde estaria o stop, perdão. Portanto, teria acionado aí o stop da operação, tá? Então, azul 4 aqui teria saído fora, tá? No prejuízo. A outra recomendação era de Sambi 11, Santander, se tivesse uma sinalização de fundo ascendente em cima da média. Nem ocorreu aqui o fundo, tá? Então, não teve entrada mesmo, ó. Todas as máximas aqui estão descendentes. Então, essa daqui não teve entrada sendo acionada aí, tá? Agora, falando aí das possibilidades para esta semana. Começando por um ativo um pouquinho mais arriscado, mais arrojado. MRV 3, tá? O papel aí está em tendência de baixa, no curto prazo, no médio prazo. No longo prazo, ainda um movimento um pouquinho mais indefinido, tá? Mas o curto a médio prazo aí é um pouquinho mais duvidoso. Mas, se vier para cima da região dos 7,45, poderia esticar um novo movimento de alta por aqui. Então, para quem tiver interesse, daria para focar em compra aí na superação dos 7,45. Jogar um stop aí um pouquinho mais abaixo, lá próximo de 7,10, 7,5. Não precisaria ser lá embaixo, tá? Daquela região de mínima. Só realmente aí um pouquinho mais abaixo da média, tá? Tentando pegar esse rompimento e um novo movimento de alta, tá? Tem um cenário mais desafiador no médio prazo, no longo prazo. Portanto, seria uma operação com menos capital por conta aí de ser um pouquinho mais arrojado. Outra recomendação aqui vai ser a de Klabin, pessoal. Se ocorrer aí a superação, perdão, a superação da máxima aqui desde que andou de baixo, já na segunda-feira, dos 21,81, tá? Posso realizar já algo nesse sentido aqui na segunda. Ou se ficar aqui em cima da média aí, dos 21,40, 21,30, e ocorrer aqui as máximas descendentes, lá para quarta ou quinta-feira, ocorrer uma superação de máxima. Também abre possibilidade de compra tentando pegar a continuidade do movimento, tá bom? Se tiver mais um aqui na segunda e na terça, fizer isso aqui, também abre possibilidade de compra. Joga o stop lá embaixo na volatilidade e tenta levar aí para cima as ações de Klabin, tá? Tem o sinal de fundo assinente no semanal, então apoiaria aí essa entrada do diário. Outra operação aqui, pessoal, de compra, é a de BBC3. Papel que vinha dentro de um movimento bem mais travado, bem mais lateralizado. Duvidoso aqui aquele sinalzinho de fundo assinente, ainda no meio daquela lateralização, mas conseguiu dar sequência, pulou fora dessa região, portanto, dá para ficar atento aí. Corrigiu segunda, terça, quarta, gerou sinalzinho de fundo assinente. Em cima da média, em cima da antiga resistência, abre possibilidade de compra do swing 3, tentando pegar algo mais para cima aí, tá bom? Portanto, BBC3 é uma oportunidade após a continuidade da correção por aqui. Outra possibilidade aqui, pessoal, de Prio3, que gerou um sinalzinho de fundo assinente no gráfico semanal. Eu estava com uma leitura mais pessimista, mas ela conseguiu se recuperar muito bem no decorrer dessa semana e fechou bonito também. Portanto, dá para ficar atento aí se tiver aqui uma correçãozinha, 1 ou 2.500 e uma nova superação de máxima, joga o stopzinho aqui embaixo e tenta levar o ativo aí mais para cima também, tá? Se só tiver a superação de máxima aqui, vai ser continuidade no movimento, aí eu jogaria o stop um pouquinho mais abaixo ainda. Infelizmente, vai ter que forçar bem a questão do alvo, tá? Vai ter que jogar lá para cima. Se tiver uma entradinha mais curta aqui, tem um stop menor, aí não precisa exigir tanto lá naquele topo. Não precisaria ir lá naquela superação de máxima. Conseguiria algo um pouquinho antes aí, um real a menos, por exemplo, tá? Então, dá para ficar atento aqui. Eu prefiro, inclusive, se tiver pelo menos mais 1 ou 2.500 correção aqui para depois gerar a entrada, tá? Agora, falando das oportunidades, para a ponta vendedora. Começando por Tim S3, o papel aqui que deu uma pela de uma pancada para baixo, tentou se recuperar com muita sombra e pouco corpo aqui nessa tentativa de recuperação. batendo na região de resistência de um fundo, dois fundos, mais a região das médias, portanto, um sinalzinho de topo por aqui abre a possibilidade de venda. Neste caso específico, eu não colocaria o stop técnico, jogaria realmente aí na volatilidade, tá bom? Tentando pegar um novo movimento de baixa por aqui. Teria aí um belo espaço para poder buscar mesmo, se vier só nessa região de fundo, o papel andando aí, entrando na operação, já seria o suficiente para conseguir colocar o stop no zero aqui também, tá? Portanto, a primeira possibilidade de venda seria a Tim S3. E a segunda, pessoal, é Sabesp. São duas possibilidades de venda. A primeira já perdendo a mínima aqui, logo de cara, nessa mínima aqui, na região aí dos 78,50. Joga o stopzinho na volatilidade também, tenta levar. Ou o rompimento de tudo, ou seja, vender ali nos 77,91, tá? Aí eu jogaria o stop acima da máxima da esquerda aqui, nos 79,60. Então, essa possibilidade, seria esse rompimento, ou essa possibilidade aqui, tá? Antes de confirmar aí o pivô de baixo, jogar o stop um pouquinho mais acima na volatilidade, tá? Para não correr o risco, né? De voltar aqui, de repente, violinar e dar continuidade no movimento, tá bom? Então, para quem optar por essa entrada aí, antecipando o pivô, joga o stop na volatilidade. A melhor entrada aqui, pessoal, foi essa do topo, realmente, com o stop lá em cima, tá? Mas, para quem quiser forçar a entradinha, seria aqui, o stop mais acima, ou o pivôzinho de baixo. E aí, daria para trazer o stop um pouquinho mais para baixo também. Beleza? Bom, são essas as possibilidades aí para essa semana. Vamos ficar atentos. Espero, torço realmente aí para que o Bob dê continuidade aí no movimento de alta, para que tenhamos aí ativos subindo. Isso é bom para a nossa bolsa, isso é bom para o nosso mercado, isso é bom para o canal aqui também, tá? É bom para todo mundo, né? Então, eu torço por isso, tá? Dificilmente vocês vão ver eu ou da alta aqui pessimista, e mesmo se o cenário for ruim, tecnicamente falando, a gente ainda assim vai tentar sempre trazer um ar aí mais de serenidade, né? Não um ar pessimista, né? Acabou o mundo, acabou a bolsa. Vocês nunca vão ver isso aqui no nosso canal, tá? Não é do nosso perfil, esse tipo de comentário. A gente prefere realmente aí, se o mercado tiver para baixo, a gente vai procurar por vendas, né? A gente tem essa possibilidade. Não vai ficar falando, não, agora é o fim. Então, vamos sorcer aí o melhor, né? Beleza? Então, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um excelente restinho de final de semana para todos. E até a segunda hora, a partir das 8h45 da manhã. Um abraço, pessoal. E aí Obrigado.